Pivô Vai, voltando Vem aí Olha pra frente Virou De novo Vai, andando Continua Virou De novo Virou Levanta a cabeça Levanta a cabeça Olha pra frente Assim não, filho Não, ele não tá fazendo direito Faz pra ele pôr a mãozinha no bolso E desfilando Põe a mão no bolso Não tem bolso Desfila sozinho agora Não tem, eu tenho Tem que pegar outra com o bolso Tem que pegar outra com o bolso Não, desfila, é fazer de conta, filho Não é pra pôr a mão no bolso Só fazer de conta Vem, vem andando agora Vem Vem até a mamãe Vem Continua devagar Agora vir certinho Virou Cruzar o braço Cruzar o braço Vai E assim cruza o braço Agora jogando as mãos pra frente Vai Falta o braço Falta o braço Já, filha Ó E descobri que tá sendo filmado Já, já, doçou Ó Já, já Ficando Tá, não vou na minha mão Ficando Virou Ó Ó a cabeça 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó, 1, 2, 3, 8, 9, 10 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Pra ir Ele vai certinho Pra voltar Ele se encolhe Não é pra correr, filha É pra andar Aqui Aqui Vai Vai andando Só Sem correr, tá? É daí que ele faz Isso Assim é melhor Agora vem Venha e eu vou pra lá Se vem Agora eu vou Isso Ai, que legal Tem que olhar a bunda da manhã Ele viu Eu não Eu tô tentando ver aqui Já foi tudo